Música Não somente pra fazer um feito singular É mistério agir com muito a dor Mas também as coisas simples para executar Deves fazê-las com fervor Brilhar no meio do teu viver Brilhar no meio do teu viver Pois talvez algum aflito possa socorrer Brilhar no meio do teu viver Oh, talvez alguma vida possas alegrar Com palavras doces em amor Ou então algumas almas tristes alcançar Com a mensagem do Senhor Brilhar no meio do teu viver Brilhar no meio do teu viver Pois talvez algum aflito possa socorrer Brilhar no meio do teu viver Ao redor, oh, quantas almas vivem a sofrer Em angústia, em dessa escuridão A espera de alguém que venha lhes valer E que lhes queira dar a mão Brilhar no meio do teu viver Brilhar no meio do teu viver Pois talvez algum aflito possa socorrer Brilhar no meio do teu viver